E aí, mano! For Honor com o Sterinho, a melhor dupla do Brasil. Vamos que vamos. Eu comecei contra o Orochi aqui. Sterinho, vambora. Ai, faz muito tempo que eu não jogo, mano. Tá, eu comecei apanhando, eu vou jogar safe. Você tá ganhando aí? Tá, o cara aqui tá me perturbando um pouco. Ele tá muito rápido, mano. Esse cara tá muito rápido, mano. Eu vou apanhar também. Aliás, eu tô apanhando, né? Eu vou apanhar não. Tá, eu quase peguei o Orochi, mano. Vai com o outro filho da puta, chegou. Beleza, segura ele o que der, mano. Vamos fazer o seguinte, Fati. Eu vou lutar no andar de baixo, você luta no andar de cima. Quando eu falar, você pula pra baixo e mata o cara. Tá, vambora. Só que pera, não vai antes do cara, não. Ele tá com medo, ó. Porque o dele é de contra-ataque. Ih, apanhei, apanhei, estádio. Estádio? Foi feio, mano. Foi feio demais. Pula nele, pula nele. Não dá, não dá. Beleza, vambora. Calma que eu tô voltando. Agora começa a virada. Eu consigo segurar esse filho da puta desse Orochi aí. É que geral tá jogando com esse filho da puta, mano. Será que ele tá OP? Sei lá. Não, eu não consigo comer ele. É que ele tem um ataque muito bom, mano. Que é uma recuada. Ele é bem mais rápido que eu, mano. Caralho, mano. Que maluco chato da porra. Tá. Também não vou. Batei. Tô aqui. Vem, vem. Só dá um. Só dá um. Só dá um. Vou segurar. Vou segurar. Segura. Tô puxando ele pra cima aqui. Pô, é agora. Vai, vambora. Eu tô por um hit, mano. Ai. Vambora, vambora, vambora. Ele vai tentar fugir. O outro tá morto? Tá. Segura ele aí, segura ele aí. Não morre, não. Boa, caralho! Filha da puta. Filha da puta! Vambora. Sério, quer inverter? Já que você conseguiu matar esse cara? Não, não, não. Deixa que eu pego o cara. Deixa que eu pego o cara. Não, não, não. Inverte, 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 inverte. Vambora. Inverte, segura o outro. Eu achei que eu seguro o outro. Tá. Puxei. Esse idiota aqui vem paradão. Ah. Dei aquela que eu precisava mandar de primeiro. Esse aqui já desesperou. Vambora. Eles tão desesperados que a gente virou, mano. Ah, matei aqui, sério. Matei aqui também, filho. All damn, girl! Estamos voltando, filha da puta! Eu preciso de uma, de uma pra estudar, mano. Vambora. Só de uma pra estudar, vambora. Otário. Ai. Tomei. Comecei tomando aqui de boba. Comecei apanhando aqui, mano. Muito. Ah, otário. Vem então. Bosta. Meu ponto fraco é sempre em cima. Matei já. Tô aqui, tô aqui. Vem, 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 vem. Nossa senhora! Nossa, estéreo, você é foda! A gente já voltou como? Primeira partida, mano. Aqui, ó. Acredita. Melhor dupla do Brasil de For Honor. Deixa o seu like aí. Um beijo na sua bunda. E foi! Tomei! Tomei! Tomei!